Quando a saudade vale o coração da gente Em segundo o chororô, em segundo o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer doer o que eu quero Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer doer o que eu quero Saudade já tem nome de mulher 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 Sabe o que eu queria agora, meu bem? Já iria chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um polo, um polo Quando eu desabasse todo desenganado Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu queria agora, meu amor? Morar no interior, do meu interior Foi o que eu queria, que eu compro um aviso Se rebate, se confate, sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me leve pra qualquer lugar Pode sair E vai Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Morar no interior, no meu interior Pra entender porque se agridem, se importam pro abismo Se debatem, se combatem, sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Adeus Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm todos meus dedos longos Em versos tristes Me vendo Nem aquilo a que lhe entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que lhe dizer Me faz sentir alegria Eu só queria Ter de um mato Um moço de frantoeza Pra correr entre os canteiros E esconder minha princesa Eu ainda sou bem moço Pra cantar do César Você pode pôr Que conhecemos a vida Você não chega a volta Eu tô com parecida E nos arrasta com moço Tem que ir em sua vida É mal, é pega Eu vim pro caminho Eu vesti tudo É um fogo sozinho É palco, é pega Eu vim pro caminho Eu vesti tudo É um fogo sozinho Quando penso em você Temos olhos De saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Agora vou gravar o peitor Correm nos meus dedos Novo de sacadinho Dizendo o peito De dançar E ver o que eu pego Tem aquilo que me entrego Já me dá Contentamento Pode ser Até amanhã Você não for É um beijo de dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato um doce de frangoeta Pra correr entre os candelos e escolher minha princesa Eu entendo que eu tenho gosto da culpa de serra Eu sou muito boas e fizemos no rio O que me enchei com nós, eu fiz a parecida Que nos abraço doce, sempre em sua vida É qualquer peça, eu fico com a mim Eu respeito quando for sozinho É qualquer peça, eu fico com a mim Eu respeito quando for sozinho Agora vamos fazer a da Bruninha, Franca A da Bruninha, que ela sempre pede, hoje ela tá aqui É mais um, é mais um, é mais um, é mais um Essa aí é pra Bruninha Nunca imaginei que você Dizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói meu coração Loucura cheia de sedução Com a minha vida Dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho o fim pra perder Com a solitão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinhos por amor Paixão, paixão Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Olha só minha amiga Minha funcionária Hoje eu tô trabalhando A praixão A praixão A praixão A emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu te quero Eu não tenho o fim pra perder Com a solitão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Êêê, Bruninha! Que amiguinho! Vai, Bruninha! Meu amigo Celso Lima, você vai gostar, meu querido? Olha a sua aí, hein, Celso! Êêê, professora Pé Geraldo! Olha a sua aqui! Tô aqui, jogado fora Ela não tem mais de ver